O primeiro impacto, assim, eu acho que a gente foi mais na mentalidade de, não, o mês um, a gente vai antes organizar a casa para aí depois querer aumentar o faturamento do time comercial, né? E a gente tinha colocado como meta, tá ali, então, ah, hoje o time comercial fatura X ao mês e a nossa meta é escalar com mais vendedores e fazer com que essa média por vendedor dobre em um ano. Então, se cada vendedor hoje, o dobro do que vende e a gente conseguir escalar com mais vendedores, pô, tá mais que excelente, né? E aí, o resultado que nós tivemos é que nós finalizamos no mês passado o primeiro mês completo implementando o método. Então, nós não terminamos ainda, né? Nós estamos bem no comecinho, acho que são nove, dez etapas, né? A gente tinha terminado a segunda etapa. A gente tinha dois, dois vendedores e a gente colocou mais dois. Aí, no primeiro mês, a gente mais que dobrou a média de faturamento do time comercial. Caraca, meu! Foi, então, foi uma ótima, 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 ótima surpresa mesmo. Mais do que dobrou a meta. Mais do que dobrou a média do time comercial. A média. Isso. Agora a gente está começando a trabalhar com metas, né? A gente tinha colocado uma meta bem alta, mas sem que a comissão dependesse muito disso, sabe? No primeiro momento, só para sentir até onde a gente ia. E dessa meta alta que a gente tinha colocado, a gente atingiu ali 86% da meta no mês 1. Então, foi uma ótima surpresa. Então, você... Então, você...